Você está assistindo a WebTVY de Minas para o mundo. Fones 3532-8080 e 3532-3078. Olá você internautas ligados aqui na WebTVY. Estamos iniciando o ano de 2019 e para iniciar esse ano vamos fazer uma retrospectiva da área de educação. No mês de fevereiro a nossa equipe foi até o Colégio Tiradentes, onde a gente pôde acompanhar que a disciplina vem melhorando o aprendizado do aluno tanto na família quanto na escola em tão pouco tempo. Confere aí. Colégio Tiradentes, sentiu! Pode melhorar, Colégio Tiradentes. Cobre! Colégio Tiradentes, sentiu! Colégio Tiradentes, em continência bandeira, apresentar arma! Colégio Tiradentes, sentiu! Eu sou rir com o Capitão Aguirre, ele é comandante do Colégio Tiradentes da unidade aqui de UBA. Capitão, fala para a gente qual é o diferencial do Colégio Militar. As pessoas sempre procuram um Colégio Militar nas cidades, aonde tem. Qual é o diferencial? Por que o Colégio Tiradentes é um colégio diferenciado? O Colégio Tiradentes, ele tem a diferenciação dele, está baseado mais na questão da disciplina dos alunos. Nós selecionamos os professores, são excelentes professores e a questão da disciplina, eu acho que influencia muito. Talvez hoje a diferença maior do Colégio Tiradentes para os outros colégios seria realmente a disciplina, porque a gente sabe que tem excelentes professores nos outros colégios também. Então não passa por aí, passa mais por uma questão da disciplina. O aluno que está aqui, ele está por vontade própria dele, dos pais dele. E essa questão da disciplina em sala de aula, disciplina de fazer os trabalhos, de participação, do civismo, eu acredito que é um diferencial e hoje o Colégio Tiradentes está na frente no Estado de Minas Gerais. Esse civismo que o senhor acabou de mencionar aqui é realmente muito interessante, porque essa chamada hora cívica, o assinamento da bandeira, a gente não se vê mais na maioria dos colégios, mas aqui no Colégio Tiradentes isso é uma tradição. Sim, é uma tradição. Todos os dias tem o assinamento da bandeira. Tem uns dias que são os dias, tem uma hora cívica, uma vez por semana, inclusive com a presença da banda de música, os alunos cantam o hino nacional e fazem o assinamento da bandeira. Esse amor, esse apego aos símbolos nacionais, conhecer os símbolos nacionais, eu acho que é uma coisa muito importante também para o brasileiro na questão do civismo, não é isso? Então, até se tratando da ideia do colégio, muitas pessoas têm perguntado à nossa equipe, chegando à nossa redação, algumas dúvidas, por exemplo, professores. Como é que faz para poder ser professor do Colégio Tiradentes? Há um concurso específico? Existe um concurso específico para o Colégio Tiradentes. Hoje nós recebemos professores efetivos que fizeram o concurso para o Colégio Tiradentes. No princípio aqui do colégio, nós pegamos, veio uma professora de Belo Horizonte, inclusive a nossa diretora, a diretora pedagógica, a Poliana, vieram alguns professores que são concursados de outras unidades do Colégio Tiradentes que quiseram a transferência para o UBAR. Pegou esse pessoal que são efetivos do Colégio Tiradentes, abriu-se um leque para aqueles concursados, não do Estado, mas concursados para o Colégio Tiradentes, que não haviam chamado de outros concursos. Aí foi dada prioridade. E uma terceira prioridade foi feita uma seleção, uma inscrição no site da Diretoria de Educação Escolar da Polícia Militar. Nesse site, as pessoas fizeram, foi feita uma classificação por currículo e foi chamado dentro dessa classificação aqueles professores que preencheram os requisitos nossos. Foi feita uma banca, os professores deram aula para a banca, veio uma banca com especialistas e esses professores foram contratados. Hoje nós temos todos os professores contratados para o Colégio Tiradentes. Outra questão também é com relação aos alunos. As pessoas perguntam se ainda há vagas, como é que faz para se inscrever, para matricular o seu filho aqui no Colégio Tiradentes. Hoje, nós não temos vagas. Nós estamos com em torno de 360 alunos. As vagas foram feitas praticamente parecidas com os professores. Eles foram feitos nas inscrições. A primeira prioridade são os filhos dos policiais militares e bombeiros militares. Então, eles dependendo direto, legal, já teve a matrícula garantida aqui. A segunda prioridade, existem na Polícia Militar, os filhos dos funcionários civis efetivos da Polícia Militar. Era a segunda prioridade. E a terceira prioridade, as pessoas fizeram a inscrição para o concurso, fizeram a inscrição no site para poder estudar aqui e foi feita através do sorteio. Então, nós chamamos já diversos alunos que foram sorteados e, inclusive, até excedentes. Se surgir uma vaga, preferencialmente, os excedentes que serão chamados. Já há uns 10 anos, a Polícia Militar já está tentando trazer o Colégio Tiradentes aqui. E o ano passado, nós iniciamos as tratativas e uma das questões que foi colocada para a gente, que nós recebêssemos aos alunos que estudassem aqui no colégio. Então, nós recebemos 171 alunos que já estavam matriculados aqui no Colégio Cândido Martins de Oliveira. E esses 171 alunos, a maioria deles ficaram aqui. Então, tem uma grande parte. As pessoas, às vezes, falam que os alunos do Cândido Martins Antigo não vão ficar. Estão ficando. Nós estamos fazendo todo o esforço. Nós recebemos eles aqui de braços abertos. Estão envidando todos os esforços para que eles fiquem. Aqueles que não ficaram, foi por questões diversas. Mas é aluno que, por exemplo, ficou, ele passou do sexto para o sétimo ano. Porém, ele ficou com a recuperação. O Estado aceita que ele curse o sétimo ano e faça a recuperação do sexto. O Colégio Tiradentes não aceita. Então, esse aluno teria que voltar um ano. Então, muitos pais, muitos aceitaram e muitos pais não aceitaram e preferiram retirar os filhos aqui do colégio. Agora aqui comigo, o Sargento Aguiar. Ele é monitor disciplinar aqui do Colégio Tiradentes. Fala para a gente como é que está sendo a adaptação dos meninos agora. Estão há poucos dias já letivos. Praticamente hoje, a maioria das escolas voltam. O Colégio Tiradentes voltou um pouquinho antes. Como é que está a adaptação dos alunos à disciplina diferenciada do Colégio Militar? Está superando as nossas expectativas. Uma vez que, nessa primeira semana de aula que nós tivemos, antes do Carnaval e dois dias após o Carnaval, nós ficamos muito satisfeitos com a participação maciça dos alunos, com o cumprimento das metas e realmente superou as nossas expectativas, como os senhores fizeram aí a filmagem em sala de aula, fizeram a filmagem da formação, em tão pouco tempo já estão desempenhando e desenvolvendo diversas atitudes de disciplina, atitudes de ordem unida e isso tudo em tão pouco tempo. E o que essa disciplina pode agregar à vida não só do aluno como da pessoa também fora do colégio? Olha, tivemos já alguns pais que já nos procuraram e já disseram que a conduta do aluno em casa melhorou. O aluno se tornou mais obediente, o aluno está muito mais centrado nas suas atividades. Por quê? Porque o aluno percebe que existem regras. E essas regras que são ensinadas aqui na escola, eles levam essa regra para casa, para o convívio com os amigos na rua e com certeza vai fazer a diferença na educação do aluno na escola, no aproveitamento da aprendizagem dele, mas também na sua vida cotidiana, na sua vida familiar, ele vai ter realmente um diferencial muito grande, como acontece já em outras escolas militares por todo o Brasil. Eu sou aluno Marco Daniel da Silva Ferreira, xerife da turma do sétimo ano, apresento a sala com 35 alunos e nenhuma falta. Pode mandar descansar. Turma, descansar. Assentados e incidentes. Agora eu vou conversar aqui com a diretora pedagógica do Colégio Tiradentes da Unidade de UBAR, Poliana Costa Lages. Poliana, fala um pouquinho para a gente da grade curricular que o Colégio Tiradentes tem. A gente estava até conversando em off antes de gravar a entrevista aqui, você estava dizendo que eles têm, por exemplo, língua estrangeira desde o início, né? Isso. Os meninos têm língua estrangeira desde o primeiro ano do ensino fundamental, né? Do primeiro ao quinto, uma vez por semana, e do sexto em diante, duas vezes por semana. E o nosso diferencial é com relação à carga horária também das disciplinas. A gente ganha nisso, apesar de ter os 200 dias letivos, a carga horária nossa é um pouquinho maior do que a mínima exigida pelo MEC. As matérias são as mesmas da rede normal de ensino, né? São as mesmas. No Fundamental 1, a gente tem a língua estrangeira, ensino religioso, como professor, e ética e cidadania, fora o tempo da formação militar, que é o que vocês acompanharam no início do turno. Atenção, turma. Sentido? Turma, atenção. Sentido? Cheio que na classe é o que você tem. O Leste da Deste, cobre. Cerca a linha. O Leste da Deste. Fim! O Leste da Deste, descansando. Tinto um ano, Tinto um. E você conferiu mais uma retrospectiva 2018 da educação. Continue ligadinhos na WebTVY, que vem mais retrospectivas por aí. Cumpre com economia tudo o que você precisa para a volta às aulas na papelaria Bandeirante. Os melhores preços você encontra em amplo espaço e conforto, com a mesma qualidade de 26 anos dedicados a você. Papelaria, livraria e informática. Tudo o que você precisa para a volta às aulas é aqui na papelaria Bandeirante. Avenida Raul Soares 203, bem no centro de Ubar. Fones 3532-8080 e 3532-3078. Você está ligado na WebTVY. Siga-nos pelo Facebook, webtvy.com.br. Informação de qualidade é o nosso compromisso. Se inscreva em nosso canal do YouTube. Siga-nos também pelo Twitter e fique por dentro do que acontece em Ubar e região. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho